Fala galera, aqui é o FLAX GAMER trazendo mais vídeos para vocês e hoje galera eu vou me trazer aqui mais um vídeo de Undertale e galera eu tô aqui em Snowden porque eu esqueci de fazer um encontro com o Papyrus A gente tem que fazer um encontro com o Papyrus Essa é a pedra deste maçom do meu irmão, ele sempre esquece de dar comida para ela, como de costume eu tenho que tomar a responsabilidade A pedra está coberta de chocolate granulado Impressionado, aumentei o tamanho da minha pia, agora dá para pôr mais ossos nela, dá uma olhada Cachorro Interessado no meu museu de comida? Por favor examine o meu show de arte culinária A metade da geladeira está de contêineres rotulados espaguete A outra metade não tem nada, além de um saco vazio de batatinhas Que droga Que droga A gente conta Que droga é meu favorito Que normalmente é pior que isso Isso é apenas um episódio ruim Não me julgue E ai, esses são todos os detalhes que eu usei em você Bons tempos né Parece até que foi ontem Mesmo que tenha acabado de acontecer Vamos começar o encontro Encontro e iniciar Dei uma cortada porque demora Fica um tempão só Só ele vendo ali o liura né Fica um tempão ali ó Aqui fica mais um tempo né Ele fica muito tempo Vendo o liura Ok P de encontro O que você achou do meu estilo? Secreto É te dar de um outro Quanto você realmente se importa Porém você não compreende o poder obscuro desses trajes Portanto O que você disse é invalido Este encontro não progredirá mais A não ser que se encontre meu segredo Mas isso não vai acontecer Não aceita Apenas trabalha duro O que você não dizia legal Originalmente Mas Eu Melhorei Dica De expert Qualquer Fica melhor fazendo isso Que sleeping Oh M함 Não Eu nem rei no boné Eu não leio né No No o seu rosto se comporta reflexivamente, um gosto inacreditável o que você faz tudo o que você faz é hora de me confessar, é hora de... e o papai eles... ok, ok, ok ok, 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 ah meu deus, tem diálogo nesse cara, mano ok, nós fizemos um encontro, vamos voltar pra onde a gente estava e essa flor aqui, a gente passa a flor, yes a flor não tem gravidade, mano ok, vamos salvar aqui, né esse encontro demorou até, mano, demorou 6 minutos o encontro peraí galera, já volta vamos pra cortar uma parte do vídeo aqui, vim nessa parte porque tinha um tutu velho aqui vamos jogar o curativo fora fora ok, né eita você vai coletar a alma do humano sozinho? mas Daniel, você não precisa destruí-lo, veja bem eu entendo eu entendo agora aí como eu posso eita caramba tá parado, não te mexe, não fale nada caramba que susto aí você viu hoje que ela tava te encarando, aquilo foi irado que inveja o que você fez pra chamar a atenção dela ei, bora ela assurrar alguns caras maus caiu caiu de cara no chão e não saiu com nenhum machucado, mano o caramba o que é isso que eu vou fazer? não é isso acho que eu já sei Ok, vou pular um caminho aqui, ó. Ok, pular um caminho, então é isso que eu tenho que fazer. Seleccionar. Olha essa mão! Seleccionar, vou seleccionar também, pô. Caramba! Tem mais. Bom, aqui não vai dar pra fazer, porque só tem 3. Vamos ver, aqui também não. Ah, tem esse negócio aqui, ó. Aqui, ó. Tá, assim não vai desistar. Caramba! Tem alguma coisa a ver com essa placa. Errei! Peraí, vou dar uma... Pronto, fiz! Vamos ver o que tá escrito aqui. Parabéns! Você falhou, quebra-cabeça. Ah, já sei o que tem que fazer. Pronto. Oi, aqui é o Papyrus. Como eu consegui esse número, foi fácil. Eu só desfilei todos os números em sequência. Até encontrar o seu. Então, o que você está vestindo? Estou... Estou perguntando para uma amiga. Ok. Ok. Então, vocês estão vendo. Estou tudo sujento inteiro. Pisca, pisca. Ok. Ó. Meu caramba! Piada. Piada. Piada é suja. Que tristeza. Limpar. Verde é limpo. E se não for? Ó, aqui ó. Vale para eu me curar. Ó. Dá para poupar. Vamos poupar na mão. Melhor um telescópio. Checar parede. Isso daqui? É, olha aqui. Isso daqui? Parou a música do nada, irmão? Eita, que tenso essa parte. Eita, caramba. Corre, 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 corre. Não! Não! Se mexe, caramba. Parou de andar, meu. Ai, 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 ai. Vou morrer. Mas o negocinho me acertou. Ai, caramba. Próximo golpe que eu levar já era. Uuuu. 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 Foge. Errando tudo. Continuo errado. Ok. Quase morrendo. Toma conta de vida. Não dá ainda aí. Me pegou? Ah, pegou o carinha lá, ó. O cara sem braço que cai no chão que não se machuca. Tipo, ele não fica nada ralado no rosto. Muito normal. Todo mundo consegue fazer isso e não se machucar. Todo mundo consegue cair no chão e não se machucar nem um pouquinho. Ai, você viu isso? Andai me tocou. Eu não vou lavar meu rosto nunca mais. Cara, como você é azarado. Se eu... Se estivesse um pouquinho mais pra esquerda... Aí não... Esquenta... Ah. Aí. Não esquenta. Certeza que vamos ver ela de novo. É isso. Ele consegue levantar esse braço nenhum, mano. Esse daí... Meu amigo... Que isso, mano? O cristal esquerdo está aqui há tanto tempo que... O cristal mágico cresceu em volta dele. Ele está... Cuidado na mesa. Triste, né? Certeza. Estive pensando em entrar no ramo dos telescópios. Normalmente é... Eita, caramba. Pra usar esse telescópio. Mas, já que eu te conheço, pode usar de graça. Que tal? Ó. Ok. Não deve ter feito. Esquenta. Vou te dar um bolso completo. Que isso? Tomei um soco, mano? Sumiu. Ok. Ó. Tem dois caminhos. Eu... Pereço. Ó. Acho que é ele que tem que ver mesmo. E aí, caramba. Encontro o moço. Tá bom, né? É só poupar esse daqui. Ó. Opa. Achamos um matinho. É um... Para... Rapaz. Pato de balé. Sabe? Eu vou ficar com a faquinha. Mas eu posso vender como personagem. Porque... Eu vi que quando eu fui comprar lá... O... Coelho de canela lá na... Na... Naquela moça lá. Tinha como vender. Só que eu não vendi, né? Hum... Será que eu... Eu não tenho nada para trocar, né? Eu... Eu... Eita, mano. Mas será que isso realmente iria ajudar, mano? Porque... É um assassino cruel, ó. Eu acho que eu não ia... Ser o burro suficiente para... Para... Achar isso, né, mano? Droga, droga, droga! Ah! 25 de ouro, mano. Ele dá muito ouro, bicho, meu. Que coisa é, mano? Ih, meu Deus do céu. Ih, meu Deus do céu. Um polvo. Um polvo gigante. Tá na cachoeira, né? É ótimo aqui, né? Você adora, né? É. Eu também. É. É minha... É minha grande... É minha grande favorita. Ok? Mesmo que a água esteja ficando tão rasa, eu tenho que sentar o tempo todo... Sentar o tempo todo... Sentar o tempo todo. Mas... Ei... Tudo... Bem... É melhor que... Tudo bem. É melhor que mudar para a cidade. Eu viver... Em um aquário lotado. Em um aquário lotado. Como todos meus amigos. E um aquário... Cheio mesmo... Mesmo... Então... Mesmo que... Quisesse... Eu... Mas... Tudo bem, ouviu? O Dino vai consertar tudo, ouviu? Eu vou sair daqui e viver no oceano, ouviu? Ei... Você... Ei você... Esse é o fim do corredor. Te vejo por aí. Tenha um bom dia. Na cachoeira... Caramba... Shirena... Se... Esconde no canto, mas... De algum jeito... Contra mesmo assim. Ok, né? Sorrir... Sorrir... Você pede para... O sorriso de Shirene também. Shirene... Se torna mais quieta... Em um... Canto... A... Arom... Balança... Dessa... Em aprovação. Hum... Cantar... Você cantarola... Uma canção de jazz. Shirene segue uma... Sua melodia. Shirene parece muito mais confortável em cantar junto. É uma estátua. As estruturas em sua base parece secas. Tem guarda-chuva aqui, mano. E assim, ó... Eu vou pegar o guarda-chuva e colocar debaixo dessa estátua. Uma música legal. Guarda-chuva da mesma cor. Guarra... Ué... Ticquibora... Ticquibora... Ué... Bora... Bora. Bora... Ticquibora... 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 Bora... Vou perder tempo além do diálogo... Porque daqui a pouco o lugar... Acabou o tempo do vídeo. ASTRAENDURA... Olha o castelo ali Castelo da Frozen O bicho não tá nem no guarda-chuva Ele começou a me seguir Sendo que ele não tá nem no guarda-chuva O que é isso? Se o homem vai querer ajudar a gente a subir Valeu Parou de chover Mas bom galera Vou deixar o meu vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostarem do vídeo gostei Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação Espero que vejam mais vídeos Falou Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação